Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica, agradecendo aí aos comentários, às curtidas das sacadas, isso é importante porque sempre que você curte o YouTube, disponibiliza esse vídeo para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo também, tá? Então vamos para a sacada de hoje. É a seguinte, o seu trabalho precisa se transformar numa diversão. Realize tudo com entusiasmo. Por isso, o que você faz tem que estar em sintonia com o que você é. É importante que você se eleve, que você cresça com o que faz. Mesmo que você adore carregar pedras, procure fazer isso com maestria. Essa sacada de hoje me faz lembrar a síndrome de segunda-feira. Na segunda-feira, é um estudo científico que foi feito em Harvard, mostrando que na segunda-feira era o dia que mais pessoas morriam de doenças cardiovasculares. Também que havia um número muito maior de falta ao trabalho em função dos cientistas que foram pesquisar. Isso era em função exatamente que muitas pessoas estão fazendo o que não gostam, estão em um ambiente de trabalho, que não se sentem bem. Ou seja, não estão realizadas, não estão entusiasmadas com o que estão fazendo. E aí, quando chega no domingo, ligam a TV, né? E aí já entra, o cérebro já começa a criar aquele ambiente da segunda-feira, aquele ambiente de desestímulo, aquele ambiente de falta de alegria, aquele ambiente de falta de realização. Então, essa pesquisa veio mostrar exatamente por que as pessoas não só morriam de ataque cardíaco, como também adoeciam, que adoecem muito nas segundas-feiras, né? Por isso que é chamada de síndrome da segunda-feira. E o objetivo dessa sacada é exatamente que você procure se conectar ao seu caminho, ao caminho do seu coração, aquilo que realmente faz a diferença para você, para que você não fique ali no piloto automático, né? Eu fico imaginando que esse surto de doenças crônicas que nós temos hoje no Brasil, 80% das doenças crônicas estão matando as pessoas por ano. Isso tem a ver, claro, com os maus hábitos alimentares, né? Essa forma como as pessoas se relacionam com o seu corpo, falta de cuidado consigo mesmo. E também, sobretudo, falta de atitude perante a vida, que a ciência está mostrando cada vez mais isso. Ou seja, você tem uma atitude positiva, você entender que você, como ser humano, tem um potencial gigantesco que você pode fazer a diferença no mundo. E, sobretudo, você procurar fazer aquilo que realmente alegra o seu coração. Se você está aí, nós estamos todos de passagem aqui nesse planeta. Se você, de repente, escolhe fazer algo que não tem nada a ver com você, ou seja, que não lhe alegra, que não lhe realiza, vivendo em ambientes, digamos assim, que não te elevam também, naturalmente vai levar que você adoeça. Então, a ideia é que se você escolher carregar pedras, se você escolher, seja o que for que você for fazer na sua vida, faça isso bem feito, dê o melhor de si, né? Ou seja, faça isso com o seu coração, com a energia elevada, para que você possa, de fato, atrair aquilo que faz você se alegrar, seu coração se alegrar, seu coração cantar, porque isso, naturalmente, faz toda a diferença, para que você não entre aí nessa estatística da segunda-feira e que você possa investir cada vez mais em você, fazendo não só a diferença no mundo, mas fazendo as coisas com motivação e com entusiasmo, tá bom? Então, se isso fez sentido para você, se isso tem a ver com a sua história, deixa aí a sua curtida, deixa aí o seu comentário, que é sempre bom a gente saber o que você pensa, para que a gente possa ir aprimorando também os conteúdos, tá bom? Então, um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Até lá, tchau, tchau! Oi, tudo bem com você? Eu tenho um aviso muito especial. Se você quer saber como despertar o seu potencial de autocura e sua capacidade de transformar o seu corpo e a sua mente, é só você clicar no link que está abaixo aí no vídeo ou na descrição do vídeo, que você poderá baixar gratuitamente um presente muito especial que você vai saber como chegar nesse caminho aí, ok?